Com novo visual, novo nome e com dinâmicas pedagógicas, o brinquedo BUS do Fundo Social retomou as atividades. Além de novos brinquedos, novas disposições, também o ônibus vai ter atividades lúdicas, vai ensinar as crianças valores e principalmente noções de meio ambiente. A empresa Rontan foi a responsável pela reforma do veículo, que vai levar informação e muitas brincadeiras às crianças do município. Primeiramente, a Rontan sente muito orgulho em estar participando ao longo de todo esse tempo, junto à comunidade, junto ao município, de estar apoiando todos esses projetos. Então a Rontan se sente muito orgulhosa em estar presente e está colaborando com esse projeto, visando o crescimento das crianças com uma educação de qualidade, com uma educação bem fundamentada. A partir de agora, o ônibus vai permanecer 15 dias em cada bairro e nesse tempo vai desenvolver atividades sobre o tema valores e meio ambiente. No último dia do encontro, será realizada uma exposição com os trabalhos feitos ao longo do projeto. A gente vai trabalhar textos, bastante atividades e o projeto vai ter assim, no final de cada bairro, a gente vai fazer uma exposição para mostrar o que foi trabalhado realmente no lado pedagógico com as crianças. A gente fez um negócio bem legal, a gente desenvolveu uma atividade pedagógica, então vai ter um fundo pedagógico e educativo para as crianças. As atividades serão realizadas perto de creches e outras unidades educacionais. E os trabalhos são voltados às crianças de 4 a 12 anos. Isso é muito importante para a população de Itatuí, para as crianças de Itatuí, que esse ônibus vai levar conhecimento, vai levar ensinamentos em relação ao meio ambiente e demais matérias a serem realizadas dentro do ônibus. Temos muitas crianças carentes que nós temos no nosso município e vai levar uma animação para as crianças, vai levar muito conhecimento para as crianças.